Estamos de volta hoje, quarta-feira, batendo um papo com você que tem dúvidas sobre o auxílio emergencial, né, Luquinha? Então fique à vontade para me dar sua pergunta para ele, superintendente de rede da Caixa, Sidney Soares, que gentilmente está ajudando e são muitas dúvidas mesmo, né? São, sim. Vamos atender agora a Jaqueline, que ela mandou uma pergunta pelo WhatsApp. E o programa falando nisso, meu nome é Jaqueline, eu sou da cidade de Guaratinguetá. Eu gostaria de saber se o auxílio emergencial será estendido para a quarta e quinta parcela. Vocês poderiam me responder? Beijo, Solange. Beijo, Zóio Verde. Obrigada, minha linda. Vai ser prorrogado, Sidney? Então, existem estudos para isso, mas nós não temos ainda as informações se ele será prorrogado ou não. Por enquanto, são até três parcelas. É importante lembrarmos que caso a pessoa seja aprovada agora, ela recebe três parcelas. O cadastro pode ser feito até o dia 2 de julho. Então, mesmo aqueles aprovados a partir de julho, também terão direito a três parcelas de R$ 600. É depositado tudo de uma vez só? Aí nós estamos pagando a primeira parcela, né? A partir do dia 2 de julho, elas seriam aí liberadas também de acordo com um cronograma específico também. Tá ok, porque tem bastante pergunta, viu, Sidney, de parcelas aqui, viu, Luquinha? Só que interessante. A querida comenta aqui, Sidney, que ela e o marido estão na terceira vez do recadastro do auxílio emergencial. Diz que fizeram tudo certinho. Diz que tem todos os requisitos para receber a ajuda do governo, mas sempre dá dados inconclusivos. E ela não sabe mais o que fazer, até brinca aqui, socorro. O que pode ser, Sidney? Aí, no caso, nós temos, ela tem questão de consultar, tá, no site da Dataprev, é consultaauxilio.dataprev.gov.br. Lá tem questão de ter mais informações sobre a situação do cadastro dela, mas alguns dados inconclusivos, normalmente, são referentes, muitas vezes, ao estado civil, a forma como está cadastrado, se está cadastrado como dependente de uma outra pessoa e, no momento, não está nessa condição. Uma orientação que nós damos também, muitas vezes, é que a pessoa procure também o CRAS do município, porque o CRAS é responsável pelo cadastro único. E, muitas vezes, a pessoa fez o cadastro único em algum momento na vida, tem dados alimentados lá que não, que hoje não coincidem mais com a situação real dela, tá? Então, é outra possibilidade para que ela tenha condição de corrigir essas informações. Ok. Sidney, vou pedir para você repetir o site e a produção colocar aqui no GC e a gente vai colocando também para os nossos telespectadores durante o programa. O site da Dataprev para a consulta, perdão. consultaauxilio.dataprev.gov.br. consultaauxilio.dataprev.gov.br Tá, você falou em Dataprev. Vamos deixar claro qual é o papel da Dataprev, qual é o papel da Caixa nesse auxílio emergencial? Bem, a Dataprev é responsável por receber os dados cadastrais, analisar, verificar que benefícios essa pessoa já recebe e, posteriormente, o Ministério da Cidadania libera os lotes com aprovação. Então, o papel da Caixa é o pagamento do benefício. Este é o papel da Caixa. Então, toda análise é feita pela Dataprev e o Ministério da Cidadania. Então, assim, quem libera é a Dataprev. Quem paga é a Caixa. Então, não esquece de consultaauxilio.dataprev.gov.br. Não fui liberada. Entra aqui e vê o que está acontecendo com você. Perfeito. Só o Cláudio de São José mandou uma perguntinha para a gente aqui, Sidney. Ele fala que o auxílio foi aprovado. Ele até recebeu a primeira parcela. Ele que recebeu essa primeira parcela pelo Banco do Brasil. Mas consta que a segunda parcela ele vai receber pela Caixa em poupança social. Ele quer saber o porquê dessa mudança, como também que ele tem que proceder para receber essa segunda parcela, então. Tá, boa essa pergunta, tá? Então, vamos lá. A primeira ele recebeu pelo Banco do Brasil. A segunda consta poupança social. Por quê? Porque a Caixa liberou todos os pagamentos através de poupança social. Há uma semana atrás, aproximadamente, para quem recebeu até 30 de abril. Agora, a partir de sábado, nós entramos no cronograma do pagamento em dinheiro ou transferência para outro banco. Então, se ele recebeu a primeira no Banco do Brasil, de acordo com a data de aniversário dele, o valor vai ser todo transferido para a conta dele no Banco do Brasil. Vamos supor que ele tenha utilizado parte dos recursos num supermercado ou alguma compra pela internet. O saldo remanescente vai ser todo transferido para o Banco do Brasil. Então, essa transferência para os outros bancos acontece no mesmo período em que ele receberia em dinheiro. Ok, então. Bom, tem bastante perguntinha. Já, já a gente volta com o Sidney. Como a gente está falando de dinheiro, olha que notícia boa. A gente vai falar com os sortudos do Vale Cap, né, Luquinha? Que trazem muita alegria para o programa, né? Todo mundo com um sorrisão no rosto. Bora conferir quem ganhou essa semana? Lê, conta para a gente. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Conheça os ganhadores do Vale Cap. Sorteio do dia 31 de maio. Para a Nilza Ferreira Santos, de São José dos Campos. Eu ganhei 10 mil reais no Vale Cap, para ajudar a pai. E a sorte está para chegar aí também para todo mundo. Eu sou Francisco, de Santa Branca. Vale a pena comprar, porque ajuda a pai. Porque, mesmo que a gente não ganha, mas a gente está ajudando uma entidade que realmente precisa. e para ajudar a pai é muito bom. E fica assim, não desistam nunca, compre mesmo. Porque uma hora chega a sua vez também. Assim como o senhor viu a mim. Meu nome é Álvaro. Eu ganhei 200 mil reais aqui no Vale Cap. Estou muito feliz, vou poder realizar meu sonho, né? Ter minha casa própria, comprar meu terreno. E é sempre bom ajudar a Fê a Paz, né? A estar contribuindo, né? Comprando o Vale Cap. Estava comprando, agora realizei meu sonho agora. De ganhar aqui, ser um dos felizardos ganhar aqui. Espero que todos façam como eu também. Compre o Vale Cap e não percam a fé. Que uma hora dá certo, uma hora a gente ganha. A Federação das Apazes do Estado de São Paulo precisa e conta com a sua ajuda nesse momento de superação. Você está ajudando diretamente a Fê a Paz e ainda pode ganhar prêmios. Unidos, venceremos esse momento. No Hiper Giro, 40 prêmios de mil reais. Isso mesmo, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 5 mil reais em cada. No terceiro, 10 mil. E no quarto sorteio, 200 mil. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Bora falar sobre essa carga com 250 mil cigarros contrabandeados que foi apreendida em Volta Redonda, na Via Dutra, no Rio de Janeiro. A carga estava dentro de um caminhão. Policiais pararam o veículo numa blitz e descobriram o carregamento ilegal. O motorista e os cigarros foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal do município. E está aí, olha a quantidade de coisa. Nossa, que horroríssima. Tomara que esmaguem tudo, toquem fogo em tudo. Ah, é porque é horrível, meu gente. Cigarro mata. É terrível, né? A gente já acostuma com cigarro, mas é uma droga terrível mesmo. Bom, uma imagem no mínimo constrangedora. Marcou a videoconferência realizada pelo Parlamento Europeu. A gente já explica depois, sem essa tarja do GC, para você no próximo bloco, tá bom? Mas agora aquele momento tão gostoso de carinho. Boa tarde, sol, Lucas. Um abração para vocês. Bom trabalho. Beijo sonhos livres. Paz e rei.